Campanhas como a da Oi, que está lançando agora o Oi Livre, vai lançar o Oi Mais, onde acaba a comunidade, ou como você disse mesmo, os currais que foram tão importantes aí nos últimos anos para a construção do Market Share. Essas campanhas são uma mudança efetiva no mercado de telecomunicações? Vai ter uma disputa mais acirrada entre Vivo, Claro, Tim e Oi? É um marco, é uma mudança importante que a gente está fazendo agora, aproveitando a queda da VUM, e a gente fez uma pesquisa muito grande com o consumidor. O consumidor acaba, ele tem a restrição hoje de ligar para as outras operadoras, porque o minuto custava muito caro e todas as promoções das operadoras, elas têm uma característica de ligação, de promoção dentro da própria rede da operadora. Então é o que você falou, a gente cria os currais, o cliente fica preso, mas ele tem necessidade de ligar para outras operadoras, então ele começa a achar mecanismos para poder ligar para as outras operadoras. Então a questão do celular dual-chip, tri-chip, quadri-chip, foi uma saída que o consumidor encontrou para poder fazer essas ligações para as outras operadoras. Com o fim desta barreira, o consumidor vai poder consolidar tudo num chip só, e ele passa de uma operadora só a ter possibilidade para ligar para qualquer operadora, dentro da própria promoção. Então, no médio prazo, vai ganhar essa guerra quem tiver mais qualidade de serviço. Porque, de fato, a questão de ligar para a operadora A, operadora B, dentro da operadora ou fora da operadora, vai ser totalmente irrelevante. Então quem tiver melhor qualidade de serviço, maior prestação, uma prestação mais adequada de serviço, com qualidade, atendimento, etc., é que vai ganhar essa briga. No lançamento do Oi Livre e do Oi+, você deixou bem claro que a Oi está retomando uma postura mais agressiva, sem perder respeito aos rivais. Quer dizer, a Oi está e quer mudar o market share dela. Qual é o papel do Oi Livre e do Oi+, dentro dessa estratégia? Olha só, quando você olha a dinâmica de mercado nesses últimos anos, você praticamente tem uma estagnação. Você tem muito pouca movimentação de participação de mercado entre as operadoras. O que a Oi fez foi olhar o mercado e tentar encontrar uma oportunidade. Quando a gente olha, a gente percebe que o consumidor não está sendo atendido. E a gente foi perguntar a esse consumidor o que ele estava querendo. Então, o Oi Livre e o Oi+, refletem exatamente o demanda que o consumidor tem e hoje ele não é atendido pelas operadoras. Então, essa postura da Oi é uma postura mais agressiva de fato, na conquista de market share, mas basicamente o Oi Livre e o Oi+, refletem aquilo que é o desejo do consumidor. Então, a gente está traduzindo nessas ofertas somente aquilo que o consumidor quer consumir e da forma como ele quer usar. Então, a gente acredita muito nessas ofertas para a gente acelerar esse ganho de market share. E aí, como você falou, com respeito aos outros operadores, são todos grandes competidores, mas a gente vai, na nossa forma de abordar o mercado, a gente vai fazer uma forma provocativa, mas uma forma provocativa com respeito para o consumidor pensar, fazer uma reflexão. Ele precisa ficar exatamente do jeito que ele está hoje ou ele tem uma alternativa no mercado para poder mudar? E é essa alternativa que o Oi Livre e o Oi+, que a gente está colocando para o consumidor. A queda no valor da tarifa de voz é impressionante, 80%. Saiu de 1,75 para 0,30, podendo chegar a 2,80 para 0,30. É só o efeito da VUM ou da tarifa de interconexão que permitiu essa redução tão grande no preço da voz? Eu acho que a VUM já vem tendo uma queda já há algum tempo. Nós estamos hoje com a VUM a R$ 0,16 e a partir de fevereiro do ano que vem ela passa a R$ 0,10. Talvez a gente pudesse ter feito esse movimento um pouco mais agressivo antes. Mas, de fato, hoje a queda da VUM é o principal componente para a gente poder ter uma tarifa muito mais agressiva para poder oferecer aos consumidores. A tarifa de R$ 0,16 ainda é uma tarifa alta, mas a gente está olhando o movimento que vai acontecer em fevereiro, que é a redução para R$ 0,10. Então, é o principal insumo para a gente estar oferecendo essa queda nos valores da tarifa para outras operadoras. Em dados, a Oi está colocando o pacote a 400 MB de dados livre. Você colocou que isso é bom porque você não tem a questão dos OTTs, que você disse também que não pode remar contra a maré, mas que vocês também não fizeram nenhum acordo do Twitter, onde a pessoa pode ler, mas não pode abrir um vídeo, ou do WhatsApp, onde pode mandar uma mensagem de texto, mas não pode ligar. Com esse pacote, não há necessidade de acordos com esses OTTs? Nenhum acordo. O que acontece é o usuário usa os 400 MB do jeito e da forma como ele quiser. A gente não acredita no modelo de oferta, onde o usuário tem o benefício, mas ele tem um manual para poder entender como é que ele consegue fazer uso desse benefício. Então, uma oferta que tem um texto legal de meia página, não adianta nada dar aplicativo A, B ou C, mas você não pode fazer tudo o que você quer. A gente prefere, a nossa linha é uma linha diferente, a nossa linha é uma linha de transparência com o consumidor. Eu prefiro dar uma franquia de dados maior para o consumidor e dar liberdade de uso para ele, do que ficar prometendo. Uso ilimitado, só que não é ilimitado. Você tem uma série de regras que você tem que cumprir para que aquilo se torne ilimitado. A nossa linha é uma linha, dou mais pacote, dou mais franquia para ele, mas ele tem a liberdade de usar e navegar como ele quiser. Essa é a nossa linha. Nesse modelo, o 400 MB, que é a tarifa do pré-pago, encerra um pouco esse mal-estar que está criado com a franquia de dados, com você cortar o sinal entre operadora e consumidor? Eu acho que sim, eu acho que isso ajuda bastante. Mas acho que é principalmente a promessa que você faz para o seu consumidor. A gente não está prometendo uma franquia e está mudando a regra no meio do jogo, ou mudando a regra para, olha, você tinha, agora você não tem mais. O que a gente faz com a franquia, a franquia também, na hora que chegar ao final dos 400 MB, ela interrompe a navegação e você vai poder comprar um refil adicional. Agora, a franquia de 400 MB, ela é uma franquia tão grande que a gente acredita que na maioria, a grande maioria dos usuários vai se sentir atendida. Pelas nossas bases de dados, pelas nossas estatísticas, o uso médio de um usuário está em 300 MB por mês. Obviamente, dentro dessas estatísticas, tem usuários de tecnologia 2G que consomem menos dados que os de tecnologia 3G e 4G. Mas a gente acredita que uma franquia de 400 MB por semana, e aí se ele comprar o pacote todas as semanas, nós estamos falando aí de quase mais de 1.5 GB por mês, ele vai ser um usuário muito bem atendido e acha que essa questão do bloqueio, ela se torna irrelevante, porque a grande maioria dos usuários vai poder usar sem ter esse tipo de bloqueio no final. Agora, mais importante do que o bloqueio é ter uma relação transparente com o consumidor. Eu estou dizendo, ao final dos 400 MB, existe a interrupção da navegação. Portanto, não é surpresa para o consumidor. Ele sabe exatamente aquilo que ele já está comprando. E eu acho que é isso que o consumidor quer, transparência na relação entre o prestador de serviço e o consumidor. A Oi está em quarto lugar no Market Share, foi a última entrante. Você diga que a Oi quer o quê? Qual é a sua meta com esses novos pacotes? Bom, essa meta é crescer muito em Market Share. A gente lançou esses planos, são planos disruptivos do mercado e a gente quer quebrar esse marasmo. Esse negócio de ter um mercado praticamente estável em termos de participação de mercado ao longo dos últimos 4, 5 anos, a gente entende que a gente tem uma grande oportunidade aqui para a gente pegar e alavancar em Market Share, alavancar em crescimento de Market Share e mais do que Market Share, alavancar em crescimento de receita também. É isso que a gente está buscando. Quando a gente olha esse movimento em países mais maduros na questão da queda da VOM, foi exatamente isso que aconteceu. A quebra dos currais, a quebra das comunidades fez com que os operadores menores pudessem ter um crescimento expressivo de Market Share. Aqui no Brasil a gente tem dois exemplos também de operadores menores que não sofrem o efeito da regulação da VOM e que também crescem, tem um crescimento bastante expressivo de Market Share. O que a gente quer é crescer em participação de mercado, crescer em receita, mas a gente vai fazer isso, não é só com oferta, a gente vai fazer isso dando um serviço de qualidade para o nosso cliente, dando um atendimento de qualidade para o nosso cliente, ele reconhecendo isso, consumindo a nossa promoção e recomendando para os outros. É isso que a gente quer.